Ó, você vai ficar amarrada aqui nesse pé de banana, viu? Mas meu neto, não faça isso comigo não, não me deixa amarrada não. O sol tá quente demais, eu não aguento não, pode me tirar daqui. Você vai ficar aqui ó, porque eu vou sair, se você ficar dentro de casa, você bagunça tudo. Você não tem moral de ficar dentro de uma casa, fica aí o dia todo. Mas meu neto, eu vou sentir fome, como é que eu vou ficar aqui nesse sol? Minha querida, quando eu chegar eu lhe dou algo e comida, fica aí. Meu Deus, o que faz aquela senhora ali amarrada naquele pé de banana? Eita, eu vou lá agora. Ei minha senhora, o que você tá fazendo amarrada aqui mulher? Foi meu neto que me amarrou. Vixe Maria, que homem mau, eu vou lhe desamarrar agora, isso aí não pode acontecer não. Isso que ele fez com a senhora é um crime, eu vou denunciar ele. Não, não denuncie ele não, que eu já sou acostumada. De jeito nenhum, a senhora é uma mulher de idade, não pode ficar nesse sofrimento não. Eu vou sim denunciar que ele tem que cuidar da senhora. Ele tem que valorizar a avó que tem. Vamos comigo? E aí pessoal, eu vou na delegacia denunciar esse neto ou deixo isso passar em branco? Deixa aí nos comentários.